Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar fazendo um vídeo review da impressora da Epson L3110 Se ela realmente vale a pena, né? Se ela é tudo isso mesmo que muitas pessoas andam dizendo aí na internet Vou estar mostrando ela funcionando, se ela é boa Vou falar tudo sobre essa impressora, tá certo pessoal? E só lembrando, o link dela vai estar aqui na descrição, caso você tenha interesse em comprar, tá certo? Aqui pessoal, eu vou estar mostrando tudo a vocês, tá certo? Eu comprei até as tintas aqui, eu vou estar mostrando aqui, ó As tintas Vou falar tudo sobre essa impressora, então fica até o final do vídeo, tá certo? Que eu vou estar falando tudo, explicando tudo sobre essa impressora, beleza? Ela é impressora muito boa, tá certo? Ela é impressora jato de tinta, tá certo? É muito econômica, tá certo pessoal? Você pode estar abrindo aqui, ó, essa parte aqui, levantando, tá certo? Você coloca as resmas de papel aqui, ó Coloquei um bocado de papel aqui pra estar imprimindo Ela é bastante econômica, economiza bastante tinta Essa parte aqui, onde você coloca as tintas Assim que você compra, né? Ela já vem com a quantidade de tinta já certa, tá certo pessoal? Ela vem com os tubos, quatro tubos de tinta já pra você colocar Ela imprime 4.500 páginas Preto e branco, ou seja, muita página pessoal, muita página mesmo E já nas cores, ela imprime 7.500 páginas, ou seja, é muita página pessoal Muita página mesmo Ela é muito simples de estar montando ela Ela tem USB, a entrada dela USB Tá até aqui mostrando aqui pra vocês É impressora muito boa, vou estar mostrando ela imprimindo Vou estar falando também das tintas As tintas dela também, né? Estão todas aí no link, né? Abaixo na descrição Ela já vem com as tintas Mas eu vou estar mostrando aqui pra vocês É uma tinta bem barata mesmo De você estar comprando Vem aqui, ó, várias cores É uma impressora muito boa pessoal Se você está pensando aí de comprar uma impressora Que realmente vale a pena Que não vai te dar dor de cabeça Essa é a impressora ideal Tá entendendo? Serve tanto pra dentro da sua casa Mas também serve pra você que tem uma empresa E está pensando em comprar uma impressora econômica Tanto em questão de tinta Quanto em questão de energia É uma impressora muito boa Vou estar mostrando ela aqui imprimindo Tá certo? Pra vocês verem Vou estar mostrando aqui essa parte aqui também pra vocês, ó Onde você coloca o papel aqui E ela tira a impressão É uma impressora muito boa Muito utilitária Que serve muito Que me ajuda bastante aqui no dia a dia Eu vou estar mostrando ela funcionando aqui pra vocês Como é simples e prático Eu acabei de ligar aqui, né Pra colocar ela aqui pra imprimir um boleto Só pra gente ter uma noção, né Como é que ela imprime Vou estar mostrando aí pra vocês Esse boleto aí já venceu Mas é só por exemplo mesmo Só pra vocês verem, né Só pra vocês verem a configuração dela Tá aqui o boleto Pronto Agora que eu terminei de imprimir aqui Vou estar mostrando aqui a vocês Só pra título de informações, né Pessoal Você vê que a qualidade Que ela imprime é uma qualidade muito boa mesmo Tá vendo? Muito boa mesmo Vale muito a pena Né Olha a qualidade Essa parte aqui da logo marca do Itaú Tá assim porque a logo Do PDF não era muito boa Mas você vê que a qualidade que ela imprime É uma qualidade muito boa Muito boa mesmo E vale muito a pena essa impressora Tá certo pessoal? Se você está pensando em comprar ela Pode comprar sem medo Que vale muito a pena Tá certo? Só lembrando Eu vou estar deixando o link dela Na descrição Caso você tenha interesse em comprar Tá certo? Um grande abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau